Fala galera, fala nação do Brunegra, cheguei e estamos de volta com mais um vídeo pra vocês. Hoje tem Flamengo, hoje tem Mengão, Flamengo joga pela sexta rodada da Copa Libertadores, primeira fase, fase de grupos aí, Flamengo precisa somente de uma vitória simples pra se classificar como o primeiro do grupo, não tem possibilidade mais de ser primeiro no geral da Libertadores, mas o importante é o Mengão entrar em campo hoje focado pra vencer o Vélez, vencer e ficar em primeiro, porque lá na frente, na próxima fase e nas próximas fases, isso pode fazer diferença, de certa forma ser um benefício, vamos dizer assim, como decidir jogos em casa e tudo mais. Galera, seguinte, muita informação pra estar passando pra vocês, então vamos lá direto ao assunto, vamos falar aí mais um capítulo da novela Gerson, Gerson vai pro jogo de hoje, galera, isso é bom, ainda bem que tem a novela, a gente reclama a novela e tal, fica em rolação pra decidir, pelo menos, enquanto tá demorando pra decidir, é sinal que ele continua, permanece no Mengão, mas a gente tem uma nova atualização pra falar sobre ele, envolvendo aí o Patrick de Paula, lá do Palmeiras, envolvido aí nessa possível saída do Gerson, será que vai ou não vai? Temos informação de que isso pode ser definido amanhã, sexta-feira, enfim, Gabigol recebeu uma linda homenagem, vamos lá, vamos começar aqui com as notícias, acompanha o vídeo todo até o final, como eu falei, não esqueça de dar o seu like aí, se inscrever no canal, você que não é inscrito. Galera, seguinte, Flamengo entra em campo hoje às 9 da noite, transmissão exclusiva da Fox, não tem transmissão do SBT, muita gente na dúvida, perguntando sobre isso, terá transmissão do SBT? Não terá, galera, infelizmente, tá? Então vamos lá, pros relacionados de hoje, Gerson foi relacionado, vai pro jogo, eu vou falar aqui rapidamente, tá? Os relacionados, mas vou deixar na tela aí pra vocês acompanharem nome por nome, vamos lá, Flamengo relacionou para o jogo de hoje logo mais às 9 da noite ou 21 horas, Bruno Viana Zagueiro, D. Arrascaeta, Diego, Diego Alves, voltando também, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, o Gabi, que é o Gabo Gol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, Isla, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Pedro, Ramon, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz e Vitinho. E aí, vale ressaltar pra vocês, em relação ao Bruno Viana, ele está fora, suspenso, porque tomou um cartão na última rodada, injustamente, diga-se de passagem, o cartão que ele tomou, mas tomou o cartão, tá fora, não vai pra esse jogo. O mesmo acontece com o Willian Arão. E aí, sobre o possível time, eu não vou passar pra vocês aqui um possível time, até mesmo porque é difícil a gente acertar, tentar entender a cabeça do Rogério Senna. E outra, tem um grande detalhe, pode ser que ele resolva poupar alguns jogadores, não sei, talvez, pode ser, ele resolva poupar alguns jogadores, tem jogo no domingo contra o Palmeiras, primeiro jogo da estreia no Campeonato Brasileiro, tem jogadores no Flamengo pendurados com cartão amarelo, como, por exemplo, o próprio Diego. Enfim, a gente vai deixar pra aguardar mesmo a escalação sair, pra gente repercutir em cima. Vai ter mudanças na zaga, com certeza. Tem a possibilidade do Diego Alves voltar a ser titular ou não. Na minha opinião, não seria... Tudo bem se ele está sendo relacionado, é porque ele está bem fisicamente, se recuperou lá da tal fibrose ou da lesão, como queira chamar. Mas, não sei, talvez poderia continuar com o Gabriel Batista hoje e botar o Diego Alves domingo contra o Palmeiras. Mas, enfim, vamos aguardar sair a escalação oficial pra ver o que o Rogério Senna vai preparar pra gente. Galera, seguinte, rapidamente aqui também falar sobre o D. Rascaeta, que recebeu ontem o seu carro, ele foi à sede da CBF e recebeu o carro que ele ganhou na premiação por ter sido eleito o melhor jogador em campo na partida entre Flamengo e Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil. Então, ele recebeu o carrão ali. Cara, muito feliz porque o jogador do Flamengo ganhou em outra. Ganhar um carro assim não é pra qualquer um, né? Aproveitar que a gente está falando aí do D. Rascaeta, que ganhou o carro e tudo mais. Ontem, no final da tarde, na saída do centro de treinamento Ninho do Urugu, do CP do Flamengo, Gabigol recebeu uma linda homenagem. Vou colocar o vídeo pra rodar aí pra vocês verem. E aí, como é que está? Tudo bem? E aí, beleza? E aí, vai alguém por trás ali pra segurar pra ele autografar. Que aí ajuda, vai dar um apoio pra ele autografar atrás ali. E aí, valeu. Vocês puderam acompanhar aí? A torcida, Raça Flá, né? O maior movimento de torcida do Brasil, né? Diga-se de passagem. Foi até a porta do Ninho do Urugu com esse bandeirão aí, fazendo uma linda homenagem ao Gabigol. O Gabigol ficou muito feliz, né? Assinou ali na bandeira, recebeu uma placa dos representantes ali da torcida. E, pô, feliz pra caramba por ele. Ele também ficou muito feliz. É isso. Vamos lá, galera. Vamos falar aqui da situação do Gerson. Antes, deixa eu só dar um detalhe aqui sobre o nosso Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz, que recentemente estava aí, né? Estava em negociação, né? Recentemente começou as negociações aí pra ele ser transferido pra Bélgica, né? Pro clube da Bélgica, o Genk. E tudo se encaminhava muito bem. Parecia que estava quase certa a saída dele. Só que, em cima da hora, a coisa andou pra trás. Travou aí. Por quê? Porque o jogador recebeu uma proposta salarial que não era aquilo que ele esperava, diga-se de passagem, e ele acabou recusando, tá? Então, neste momento, a possibilidade do negócio ser concretizado com o Rodrigo Muniz se transferindo para o futebol da Bélgica está travado por causa dessa questão salarial. Ele não aceitou. E aí, a gente vai ver se o clube vai se movimentar novamente para fazer uma nova proposta, para que ele possa estar dando prosseguimento nessa possível saída. Rapidinho aqui também falar sobre o goleiro do Flamengo, que também mais um aí renovando o seu contrato com o Flamengo. Estou falando do goleiro João Fernando, né? Que hoje é considerado, vamos dizer assim, o quarto goleiro, talvez, do Flamengo? Sim. O João Fernando, que na tarde de ontem, né, acertou, ampliou, né, vamos dizer assim, o seu vínculo com o Flamengo, que agora vai até dezembro de 2023. É tido aí como um goleiro de grande potencial, grande futuro também. Mais um aí que o Flamengo vem se resguardando, vem protegendo ele. Vamos lá, vamos falar aqui da situação do Gerson agora, né? O Gerson e, ao mesmo tempo, o Patrick. A situação do Gerson ficou da seguinte forma, para vocês entenderem, galera. Vai para o jogo de hoje, como eu falei, né? Está relacionado, vocês puderam acompanhar aí na lista dos relacionados. Ah, e a novela, enfim, aquela coisa toda. Vamos lá. O impasse se deve por quê? Porque o Olimpídeo de Marseille não está querendo ceder, neste momento, a pedida do Flamengo, principalmente em relação, não aos valores, mas sim na percentagem, ou na porcentagem, como você preferir, na porcentagem em que o Flamengo quer manter sobre o jogador. Como eu já venho falando para vocês aqui, alguns vídeos atrás, o Flamengo queria, pretendia manter 20% dos direitos do jogador e o Olimpídeo de Marseille, na negociação que ele pretendia, ele queria liberar somente, ou queria que o Flamengo permanecesse somente com 15%. Isso estaria fazendo diferença e mais, uma diferença. Por quê? Na exigência do Flamengo, o Olimpídeo de Marseille estava se sentindo pressionado por causa das possíveis ou dos possíveis interesses de outros times no Gerson, como, por exemplo, Atlético de Madrid. A gente já falou aqui, já teve notícia, informação aí do jornalista Formiga, lá da TNT, Bruno Formiga. Outras notícias do Mauro Naves, por exemplo, como o Real Madrid estaria interessado no Gerson, isso fez com que o Olimpídeo de Marseille ficasse pressionado. Por quê? Concorrente, aí tem que se fazer um negócio mais rápido, acabar cedendo aqui e ali para poder fechar a negociação para o outro clube não vir e fazer uma proposta maior e fechar. Só que com as últimas notícias de que tanto o Atlético de Madrid e o Real Madrid não estaria, não teriam feito proposta pelo Gerson, aquela coisa toda, isso deixou o Olimpídeo de Marseille mais confortável para não ceder aqui a pedida do Flamengo. Se é que vocês conseguiram entender a linha de raciocínio. E aí o que a gente tem de informação de momento, as informações que a gente conseguiu de bastidores, é que o Flamengo e o Olimpídeo de Marseille conversaram e chegaram a um acordo de que vão tentar definir a situação nessa sexta-feira, mais conhecido como amanhã. Hoje tem jogo, hoje não dá para falar sobre negociação, então amanhã esperamos que sim ou não, talvez esperamos que amanhã decida isso e que de repente, vamos dizer que o Flamengo fale assim, não, a gente não aceita vender ele por esse valor, por essa porcentagem que vocês querem dar, o Gerson fica no Flamengo. Tomara, né? E aí envolvendo, o que envolveria o nome do Patrick? Você deve estar se perguntando. O Patrick de Paula, jogador do Palmeiras, ele é tido como segunda opção ou o plano B do Olimpídeo de Marseille, do Jorge Sampaoli, para uma possível contratação, caso não consiga efetivar de fato a contratação do Gerson do Flamengo. Essa é a informação que a gente conseguiu obter aí. Cara, é engraçado, né? Os caras já vêm com a lista ali, já tudo planejado. Ou seja, eles vieram determinados contratar o Gerson, mas se de tudo não conseguir contratar, a gente tem outra opção. E é isso que eles estão fazendo. Então, Patrick de Paula segue sendo plano B. Tomara que eles vão... Na verdade, eles já poderiam ter ido, né? Está vendo que o Flamengo está irredutivo. Fala assim, vamos tentar a contratação do Rodrigo de Paula, do Rodrigo do Patrick de Paula. Vai lá, contrata o Patrick de Paula, mete o pé, esquece o Gerson aqui, deixa o nosso Gerson, vá para o Vapo quietinho aqui. Então, galera, é o seguinte, caso o Flamengo e o Olimpídeo de Marseille não cheguem a uma definição sobre a situação do Gerson, Patrick de Paula do Palmeiras, seria uma opção para o técnico Jorge Sampaoli e para o time francês. Tomara que eles vão lá contratar o jogador do Palmeiras. O Palmeiras está precisando de uma graninha. Vai lá, Sampaoli, vai lá no Palmeiras. Galera, é o seguinte, lembrar vocês, quem quiser participar aí de um concurso para ganhar lá no meu Instagram, para ganhar R$ 500,00, isso mesmo, um pix de R$ 500,00. É simples, você vai lá, você vai comentar qualquer coisa. Na foto tem as regras lá, valeu? Você que tem Instagram, eu vou deixar o link lá no comentário fixado para você participar aí e poder ganhar esse dinheiro, essa grana, vai ser o sorteio ao vivo. Aqui não tem essa de tramóia no treta, não. Sorteio ao vivo para a galera ver que realmente tem sorteio. Valeu? Galera, não esqueça de deixar seu like aí, compartilhe esse vídeo com a sua rapaziada. Um grande beijo no coração de todos. Deixe nos comentários o seu placar. Agora eu fui. Saudações, rubro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação.